Música Buscando um novo rumo que faça sentido Nesse mundo louco com o coração partido Eu tomo cuidado pra que os desequilibrados Não abarem minha fé pra eu enfrentar Com o otimismo essa loucura Os homens podem falar, mas os anjos podem voar Quem é de verdade sabe quem é de mentira Não menospreze o dever que a consciência te impõe Não deixe pra depois valorizar a vida Resgate suas forças e se sinta bem Vou ver na sombra da própria loucura Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem Essa é a coisa mais pura Fragmentos da realidade, estilo mundo cal Tem gente que desanda por falta de opção E toda fé que eu tenho eu tô ligado Quem der pouco os bandidos de verdade Então em Brasília tudo solto Eu faço da dificuldade a minha motivação A volta por cima vem na continuação O que se leva dessa vida é o que se vive É o que se faz Saber muito é muito pouco Stay real, esteja em paz O que importa é se sentir bem? O que importa é fazer o bem? Eu quero ver meu povo todo evoluir também O que importa é se sentir bem? O que importa é fazer o bem? Eu quero ver meu povo todo prosperar também O que importa é se sentir bem? O que importa é fazer o bem? Eu quero ver meu povo todo evoluir também O que importa é se sentir bem? Resgate suas forças e se sinta bem Rompendo a sombra da própria loucura Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem Essa é a coisa mais pura Difícil entender e viver no paraíso perdido Mas não seja mais um iludido Derrotado e sem juízo Então, resgate suas forças e se sinta bem Rompendo a sombra da própria loucura Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem